Ó, atenção! Esse menino aqui, lindo, a bênção de Deus, é o Bruninho. O Bruninho tem uma história complexa, porque o Bruninho nasceu e ele começou a se desenvolver e apresentava algumas coisas que não eram comuns para um bebê. Os pais confundiam, imaginando que pudesse ser uma coisa, e depois acabaram descobrindo que era uma doença. Uma doença rara. Os pais deram um depoimento muito emocionado hoje para a nossa equipe com a Ana Contato, contando o que a criança tem e também o que eles precisam para dar uma sobrevida, para dar uma qualidade de vida para o Bruninho, para que ele possa crescer, se desenvolver, estudar e dar muita alegria para essa família. Olha só o pai, cara, de cortar o coração o que você vai ouvir com esse pai. E eu quero que você pegue já o seu celular, a gente vai colocar o Pix na tela para que você possa ajudar. Para que você possa ajudar. Não é muito e eu tenho certeza, tenho certeza que você vai colaborar. Pode ser R$10,00, gente. R$10,00 por pessoa. R$10,00, R$5,00. O que Deus tocar o seu coração. E eu tenho certeza que a gente vai levantar a quantia que essa família está precisando, né, Ana? Porque o povo é solidário e o povo ajuda aquelas ideias que a gente mostra por aqui. É, Parra, você sabe que hoje de manhã, quando a gente foi até a casa dos pais do Bruninho em Ibiporã, dois sentimentos tomam conta do coração da gente, né? Do meu e do Marcelo Bonomini. Primeiro, o de tristeza, de pena, de angústia, de ver essa família passando por um sofrimento tão grande, de ver a criança que estava se desenvolvendo super bem, de repente, começar a apresentar esses sintomas e o tratamento ser caro, né? E os pais não terem condições de arcar com esse tratamento. Primeira coisa que toma conta do coração da gente é a angústia. Mas depois, a gente se tranquiliza, a gente se acalma, porque a gente sabe que o público do Balanço Geral, do Cidade Alerta, enfim, da nossa RIC TV, é muito solidário e abraça essas pessoas que realmente precisam. E é isso que a gente espera que aconteça, que essas pessoas sejam abraçadas, que essa família seja acolhida e que eles consigam ter um pouco de tranquilidade. O Bruno, que é o pai do Bruninho, ele é soldador de profissão, tem essa função há muitos anos, já trabalhou em empresas, tem registro em carteira disso, tinha ficado desempregado, arrumou emprego de gari para conseguir prover ali para a família. Um mês depois, a empresa rescindiu o contrato, não pagou acerto, não pagou nada. E aí, além de estar com essas dívidas, de não ter dinheiro nem para comprar o alimento para dentro de casa, eles estão tendo que comprar um monte de medicamento para o Bruninho e comprar essas ampolas importadas, que custam mais de 4 mil reais, que são a chance de devolver um pouco de vida mais funcional, de qualidade de vida, para esse bebê de 4 meses. A gente foi hoje lá na casa deles, conversou com eles e vai mostrar a reportagem agora. Vamos assistir. Os vídeos feitos nos primeiros meses de vida mostram um bebê esperto e alegre, com desenvolvimento esperado para a idade. Mas aos 3 meses, o Bruninho começou a apresentar sintomas que chamaram a atenção dos pais. No Hospital Universitário de Londrina, veio o diagnóstico da Síndrome de West. Chegando lá no HU, isso começou a fazer o tratamento. Aí começou a fazer esse tratamento de tentar reduzir as convulsões dele, menos uma perto da outra. Aí começou a tratar com anticonvulsionantes esses remédios. E foi 3 tipos de remédio até chegar em uma certa dosagem, onde ele não sentia dor, para eles terem alta e virem embora. E nisso foi 20 dias, desde lá no HU e eu aqui, ela cuidando deles lá e eu cuidando das minhas outras meninas aqui. A Síndrome de West é uma doença rara. Ela atinge principalmente meninos de até um ano de idade. Os primeiros sintomas realmente parecem cólicas normais de bebê, são aqueles espasmos musculares. Só que as crises cada vez mais frequentes podem prejudicar muito o desenvolvimento da criança. Ela causa uma descarga neurológica. Então, assim, os neurônios eles ficam trabalhando muito e isso faz com que a criança tenha espasmos como se fossem convulsões o tempo todo. Então, isso faz com que alguns neurônios eles morram, né? Então, assim, os sintomas que isso vai acarretar vai depender muito da quantidade de neurônios que estão morrendo e quais áreas que estão sendo afetadas, né? Então, com o tempo, isso vai acontecendo em praticamente todos os neurônios. Isso vai causando, né, uma alteração neurológica importante, motora, né, de entendimento. Então, vai prejudicando todas as áreas da criança de uma forma global. Para tentar barrar as convulsões, Bruninho está tomando remédios fortes de uso contínuo, que deixam o bebê assim, apático. Eu não posso ajudar ele. E eu meto ele assim. Se eu pudesse estar no lugar dele, eu trocaria de lugar com ele, sabe? Eu não aguento me ouvir, eu quero brincar com ele, eu quero andar com ele. Eu não consigo. E quando começa a dar os escapes dele, é que eu saio de perto, eu não aguento nem ver. Eu começo a chorar, minha esposa é mais forte que eu para essas coisas, eu não aguento nem ver. A esperança da família é poder comprar um medicamento chamado ACTH. São quatro ampolas importadas, que melhorariam muito a qualidade de vida do Bruninho. Só que cada ampola custa mais de mil reais, um dinheiro que os pais do menino não têm. Tem uma alta possibilidade de nós conseguir curar essa doença que ele tem com essas injeções. Só que eu estou desempregado no momento, eu não tenho condições de comprar. Aí ele precisa desses remédios o mais rápido possível. O que eu consigo é bloquear essas crises neurológicas. Então, eu faço com que esses neurônios parem de morrer ali. Então, isso vai bloquear os sintomas. Então, por isso que é bem importante esse tratamento. E a gente consegue trazer para essa criança uma qualidade de vida possível, melhor, e com menos efeitos colaterais, com menos sintomas da doença. Isso que é importante. O que é que essas injeções representariam na vida do seu filho e na vida da sua família? Eu vejo tanta gente brigando por causa de política. Eu vejo tanta gente brigando. Eu acho que a saúde não deveria ser comprada, deveria ser de graça, sabe? Isso aqui é o futuro do Brasil. É ele que é o futuro do Brasil. Nós temos que lutar pelas nossas crianças. Isso aqui... Amanhã pode ser um médico, um doutor, um advogado, um juiz. Temos que lutar por ele. Por isso que eu estou correndo pela vida dele, tentando salvar ele. Para dar um futuro melhor para ele. Acho que ele nasceu, ele tem o direito de viver e viver bem. Não viver doente. Bem, que forte o depoimento. A gente pode ajudar de duas formas. Ou fazendo Pix. E digo para você de casa, já fiz o Pix aqui, está para estimular você a fazer também. Ou então, de repente, o empresário pode dar um emprego para o pai, né, Ana? Ele está precisando também para poder suprir, para poder pagar as contas e poder tocar a vida. Exatamente, Parra. Ontem, quando esse pai ligou para a nossa redação, quem atendeu foi a Juliana Takaoka, que está trabalhando na produção. E ela ficou muito emocionada. Ela falou para mim, aliás, parabéns para a Ju por essa pauta, por essa sensibilidade. Ela falou, Ana, ele falou para mim que ele está desempregado. Eles estão comendo, porque os vizinhos estão ajudando. Mas ele não me pediu nada para ele, ele não pediu comida. Ele só quer fazer o tratamento para o filho. É a única coisa que ele pede, que as pessoas ajudem de alguma maneira a tratar essa criança. Que, como a gente disse, nasceu sem nenhum sintoma. Era uma criança que brincava, né, que interagia e que, de repente, começou com esses sintomas. Que, a princípio, pareciam cólicas normais de bebê. E depois descobriram que era, então, essa síndrome de West. Esse bebê já ficou aos quatro meses, Parra. Esse bebê já está tomando medicações fortíssimas. Ficou mais de 20 dias internado aqui em Londrina. Ou seja, já é um sobrevivente, já é um guerreiro. E essa família precisa, além de conseguir comprar esse medicamento, precisa de dignidade, né, Parra? E isso vem por meio do trabalho. Esse homem, né, o Bruno, a gente percebe que ele é, sim, uma pessoa trabalhadora. E ele falou para mim, ele falou, eu vou fazer uma entrevista de emprego agora, daqui a pouco, depois que acabar a entrevista. Eu trabalho no que for, mas a minha profissão é de soldador. Eu tenho experiência com isso, é nisso que eu sou bom. Então, de repente, como você disse, né, Parra? Se tem alguém aí que está precisando de um soldador, que quer ajudar essa família, entre em contato, fale com ele, o telefone está aí, tem o Pix também, para quem puder ajudar. Com certeza, toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Obrigado, Ana. Obrigado pela sua sensibilidade em contar essa história para a gente. É só quem é pai, quem é mãe, que consegue sentir na pele o que é você abrir mão de tudo para poder viver pelo seu filho. Então, é algo que toca realmente o nosso coração. Se você é empresário e está me assistindo agora, ou conhece alguém que pode dar um emprego para o Bruno, o telefone aparece na sua tela. E se você puder fazer um Pix, 10 reais, gente. 10 reais. O que Deus tocar o seu coração. Vamos lá, vamos ajudar. Ainda hoje a gente volta a falar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir a quantia, 4 mil reais, que eles precisam para comprar o medicamento para o filho. Tá? Meio de 51. Vamos girar.